Vamos lá, a Miriam Pacheco é chefe do Laboratório de Paleobiologia e Astrobiologia da Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo, e o Mário Dantas é chefe do Laboratório de Ecologia e Geosciências da Universidade Federal da Bahia. Tudo bom, Miriam? Tudo bem, Mário? Tudo bom, José Roberto? Prazer ter vocês aqui, obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um assunto que foge um pouco do que a gente costuma abordar aqui, que é mais política, mas eu achei essa notícia tão importante que eu pedi licença pra convidar vocês pra explicar. Primeiro eu queria pedir pra vocês explicarem qual é a, digamos assim, a tradição científica que é aceita, principalmente nos Estados Unidos, sobre qual o período que, pra que os humanos tenham chegado ao continente, e mais especificamente a América do Sul. Pelo que eu entendo, é bem mais cedo do que as pesquisas de vocês estão demonstrando, é isso? Bom, eu posso começar e o Mário pode me complementar, porque o Mário, de fato, é o cara que trabalha com as datações e com a megafauna, né? E eu sou a pessoa que trabalha com o processo de fossilização e me intrometi a tentar ajudar a resolver os problemas de Santelina. Bom, o que é mais aceito é uma hipótese que é até chamada de Clovis First, que quer dizer Clovis I, né? De que os seres humanos, eles teriam entrado ali pela América do Norte, de fato, pelo Estreito de Bering, que é o mais famoso, sim. Na década de 30, descobriram esse sítio arqueológico no Novo México, ali nos Estados Unidos, que, posteriormente, ele alcançou umas datações ali próximas de 12 mil anos, mais ou menos, o que faz com que se jogasse as datações para as primeiras ocupações terem começado a ocorrer em torno de 13 mil anos vindo da América do Norte. Depois, esse modelo começou a ser contestado, principalmente por outras descobertas, inclusive na América do Norte e também na América do Sul, no Chile, por exemplo, o sítio de Monte Verde, e outros sítios que a gente tem no Nordeste do Brasil, no México, em outras partes das Américas, que estão recuando cada vez mais essas datações. Mas não sei se o Mário gostaria de fazer alguma complementação também. Eu vou fazer uma pergunta para o Mário, que é o seguinte. Mário, quando, digamos assim, o establishment científico, um monte de cientista fez sua carreira em torno dessas datas que a Miriam acabou de falar, e daí já aparece outro cientista que fala, não, não é bem assim, achei uma coisa mais antiga, o que acontece? Tem uma briga, tem uma disputa, ou é tudo muito polido? Sim, tem algum tipo de disputa, né? Mas o que acontece é que quando você... As datações antigas existem, mas o que está sendo apresentado nos últimos anos é você encontrar evidências de que o homem interagiu com a megafauna. Então, você tem esse trabalho agora da Thais, que a gente orientou, ela apresenta um resultado que já tinha começado a ser discutido, pelo menos na década de 80. Então, eles começam a falar, olha, tem ossos aqui, tem alguns ossos de uma preguiça que foram modificados. Mas agora você tem várias evidências e foram datados nesses ossos. E aí mostra, então, esse material aconteceu há 27 mil anos atrás. 27 mil anos atrás, 10 mil anos antes do que a versão tradicional pré-ecasal. É, uns 15 mil anos. Então, quando você começa a encontrar essas evidências e você consegue caracterizar que essas evidências foram modificadas pelos homens, então os homens usaram ossos para poder fazer adorno, os homens mataram a megafauna e deixaram marcas de corte, né, porque tentaram retirar sua carne. É um exemplo de fósseis que foram encontrados no Uruguai, de preguiças que foram encontrados no Uruguai também. E lá você tem várias marcas de corte e essas marcas foram discutidas também, são provas de que foram feitas por humanos. E a datação é 32 mil anos. Porque, no geral, para dizer que o homem estava aqui há mais tempo, a gente tem evidências que são indiretas também, mas seriam ferramentas líticas. Então, por exemplo, a Nierkidon discute muito isso lá no Piauí. Você tem várias ferramentas. Quando você data a camada com carvão, você vê que tem uma datação mais antiga. Então, ela apresentava datações assim há mais tempo, de 30 mil anos, 25 mil anos. E hoje, então, a gente está confluindo com mais resultados para essa faixa. Deixa eu tentar entender uma coisa aqui. Depois a Carla também vai participar aqui da conversa conosco. Mas me tira uma dúvida, Miriam. A história, pelo que eu entendo, é... Você teve um período que foi a última glaciação, né? O mundo esfriou, o nível dos oceanos baixou, e os humanos vieram do continente asiático através lá do extremo norte, né? Passando por um ístimo que se formou naquela época, em direção, entraram na América do Norte, pelo Alasca, e depois foram descendo como sul até chegar aqui, numa data muito posterior, segundo essa versão. Agora, como é que essas evidências que vocês encontraram aí de 27 mil anos, que foi o que o Mário falou, se encaixam dentro dessa história? Como é que a gente contaria essa história se, de fato, eles estavam aqui há, no mínimo, 27 mil anos? É uma excelente pergunta. Bom, primeiro porque essa história do Estreito de Beric, que é a mais clássica, mais conhecida, famosa, inclusive, ela começou a ser contestada há algum tempo já. Se eu não me engano, em 2016, inclusive, saiu um artigo mostrando as condições daquela faixa do Estreito de Beric, as condições ecológicas do Estreito de Beric, demonstrando que seria muito improvável que a tal cultura Clovis ou seus antecessores imediatos tivessem atravessado aquele pedaço por conta de não se ter dados suficientes que mostrassem a existência de animais ou plantas ou alguma coisa que os seres humanos pudessem, de fato, subsistir durante essa travessia. Então, seria uma travessia, sim, super inóspita. Os espaços que eles poderiam ter utilizado para atravessar por conta dessa oscilação do nível do mar, eles podem estar, inclusive, hoje, talvez muito inacessíveis para a arqueologia. E por conta até de estudos sobre biologia molecular que mostram quando que, de fato, começou a se divergir do ponto de vista genético as populações da Ásia e os americanos, americanos a gente diz os primeiros que estavam aqui antes do colonizador chegar, essas datas batem, inclusive, com o que a gente tem encontrado agora para a América do Sul, para o México, em torno de 25 mil anos, um pouco mais. Isso mostra, além de tudo, a variedade genética que os povos originários têm, que os que realmente estabeleceram a primeira ocupação das Américas têm, é uma diversidade bastante grande. Então, a gente tem uma série de dados que corroboram não só apenas uma leva migratória para as Américas, como também a possibilidade de essas rotas terem chegado por outros lugares além do Estreito de Bering. Pelo Pacífico. Pelo Pacífico ou por alguma outra via ali cobrindo a costa, mas não necessariamente só isso ou talvez nem a questão do... Até a própria questão do Estreito de Bering ela tem que começar a ser revista também. E nós não fomos os primeiros a contestar isso, inclusive, no Brasil. O professor Walter Neves, ele vem falando isso faz um tempo e a equipe dele continua fazendo um trabalho excelente que corrobora a possibilidade de outras rotas migratórias. Miriam, então, assim, você está dizendo aqui agora com esses estudos, então, a gente está tendo mais evidências de que essa ideia da migração dos humanos para a América tem que ser repensada, é isso? Exatamente, ela tem que ser repensada por conta... Assim, tem uma certa resistência. Quando a gente começa a escrever, inclusive, no Google, assim, ocupação das Américas, os primeiros americanos em seguida vem ocupação da América do Norte ou quando a gente vai escrever América está se referindo à América do Norte. Isso é uma visão que, desde que eu comecei a trabalhar com os arqueólogos e entrei na arqueologia a gente escuta isso como uma visão etnocêntrica da origem das coisas, das culturas principalmente aqui nas Américas. Então, existe, sim, uma certa resistência a se pensar em datações mais antigas para a América do Sul. A gente vai enfrentar, óbvio, essa resistência. Ainda bem que ela existe, porque é o debate que faz com que a gente melhore as formas como a gente vai testar as nossas hipóteses e apresentar os nossos dados, né? Mas a gente tem um caminho ali pela frente. não vai ser algo fácil, não vai ser algo que vai se estabelecer na arqueologia e as pessoas vão aceitar, assim, tão fácil. Muito bom. Miriam, daqui a pouco eu já vou fazer uma pergunta para você porque eu fiquei muito impressionado. O artigo foi publicado pela Academia de Ciências e ele é muito bem ilustrado, as fotos são muito bacanas e os croquis são muito legais. Mas, antes, eu queria fazer uma pergunta para o Mário, que é o seguinte. Você falou aí da megafauna. Qual é a importância da megafauna nessa datação? Por que você achar um osso de preguiça gigante com perfurações que, depois a Miriam vai explicar como é que foram feitas, é importante para determinar a data? Qual é a lógica e por que a preguiça gigante é tão fundamental nessa história? Nesse caso específico é porque a gente conseguiu fazer a identificação do material e atribuir uma preguiça gigante. Então, existem outras referências, outros achados aqui no Brasil que foram publicados em revistas menores, não tiveram o mesmo cuidado que teve esse trabalho agora. Mas você tem outros animais, você tem lhamas, você tem cavalos, você tem proboscílios, então tem elefantes, tem vários animais que já foram datados. Entendi. Mas a preguiça gigante foi extinta há quantos mil anos? Então, quando a gente fala assim, a preguiça gigante, dá a impressão que, de repente, é uma espécie só, mas existiram nove aqui. Essa espécie específica tinha mais ou menos 600 quilos. Ela podia chegar a 600 quilos. 600 quilos. Mas as maiores mesmo, a maior espécie, chegava a 2 toneladas de 400. E a menor, 200. Então, você tem essa faixa. Essa espécie é uma espécie que vivia em áreas mais predominantes abertas. Então, você tem a área de savana, com muita gramínea, alguns arbustos. E a megafauna deve ter se extinto entre o final do período da época passada, que é o Pleistoceno, com a época atual, o Holoceno. Então, ali por volta de 10 mil anos, 9 mil, talvez. Essa é que pode ter chegado, a megafauna pode ter chegado até aí. E a hipótese... Desculpa, termina. Nos debates que existem, no geral, a megafauna sempre sofreu o impacto do clima. Mas ela sempre sobreviveu. Ela diminuiu a população, ela sofre o impacto, o clima muda, a ambientação muda, quando a população cresce de novo. Mas justamente a chegada do homem aqui, parece ter sido determinante para que a megafauna fosse extinta. Isso não quer dizer que o homem predou a megafauna diretamente. E, no caso, ele saiu matando a megafauna, como tem hipótese do Clóvis, lá na América do Norte. Porque, à medida que o homem foi descendo, ele foi matando a megafauna. Mas acredito que isso não aconteceu aqui. Mas, eventualmente, eles pegavam toda a comida da megafauna, porque era um grupo de caçadores-coletores, então eles saíam andando por todos os lugares, pegando frutas, raízes e levando. Então, quando a megafauna foi comer, não tinha. E, eventualmente, é a identificação de alguns animais. Se ele matasse uma fêmea, a gestação de uma fêmea devia durar quase dois anos. Então, se você mata uma fêmea, demora muito para que você consiga ampliar a sua população. Então, tudo isso acaba sendo um fator que deve ter provocado a extinção da megafauna. E, quando a gente fala em preguiça gigante, a gente logo pensa num bicho trepando numa árvore. Mas, um bicho com duas toneladas numa árvore, não dá, né? Então, as preguiças atuais... Tem alguma semelhança com, tipo, dinossauros, assim, que eu imagino uma coisa muito grande? É, a única semelhança que eu poderia dizer, assim, é realmente o tamanho, né? Existiam alguns dinossauros que também eram muito grandes, muito maiores do que esses animais que existiram aqui. Mas, os dinossauros é um grupo completamente diferente desse ramo, que são mamíferos, né? Como a gente tem várias espécies mamíferos hoje. Do final do Pleistoceno, que é a época passada até agora, as preguiças arborícolas, elas acabaram se refugiando em florestas e acabaram conseguindo viver bem, sobreviveram. Elas são animais muito pequenos. A gente tinha, no passado, algumas espécies que tinham o hábito de subir em árvores também. Aí, preguiças de até 200 quilos, 250 quilos, elas conseguiam subir em árvores para se alimentar, para se proteger. Mas essas preguiças, realmente, 600 quilos, duas toneladas, não usavam as árvores, né? Então, a gente acaba tendo que essas preguiças, elas utilizavam uma grande variedade de hábitats, né? Então, algumas vivem em florestas, algumas vivem em recorto, na lente floresta e área aberta, outras vivem em área aberta. E quando você encontra esses animais em associação com o homem, é interessante notar, assim, a interação que existia com a fauna. Então, no geral, quando você pega a fauna do homem, de 10 mil anos para cá, a principal interpretação é que aqueles que vivem no litoral, eles consumiam muito os frutos do mar, né? Então, você tem vários... os sambaquis. 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 Na região, na parte mais interna do continente, você encontra animais, eles caçavam animais de médio porte, de pequeno porte, serpentes, lagartos. Então, você tinha esse consumo. Mas você nunca sabia, até os consumos máximos que ele podia, até que tipo de animal ele podia caçar. E com esse tipo de trabalho, você consegue ver, assim, ah, então o homem podia caçar, ou, pelo menos, a gente também não pode afirmar que ele caçou esse animal, mas ele utilizou do recurso de um animal que poderia estar morto também, para poder se alimentar e poder fazer pingentes, fazer outras atividades. Beleza. Então, essa é a internação. Perfeito. Quer dizer, bom, aí chegamos à Santa Elina, que é esse sítio arqueológico lá em Mato Grosso, se não me engano, que é uns 100 quilômetros ao norte de Cuiabá, mais ou menos, não é isso? Que é um sítio que já é explorado, investigado há muitos anos, e que agora vocês relatam três, ao que parecem pingentes, não sei se são pingentes, aí vocês podem explicar melhor, com perfurações que vocês testaram de várias maneiras, usando técnicas diferentes, para demonstrar se eram um furo que podia ter sido feito pela natureza, ou pelo tempo, sei lá, ou se poderiam ter que ser obrigatoriamente feitos por humanos. Explica um pouco esse processo, por favor. Bom, então, a nossa grande pergunta é por que esses pingentes, eles foram encontrados na década de 90, né? E Santa Elina, ele é um sítio que ele é escavado por gerações de arqueólogos e outros cientistas, paleontólogos, sedimentólogos, vários cientistas envolvidos. E existem pessoas que estudaram Santa Elina que nem participaram da escavação. Então, eu fiz o meu mestrado em Santa Elina, eu não participei da escavação, a escavação já havia sido encerrada. A minha aluna de doutorado, que é a Thais, que é a primeira autora desse estudo, ela faz parte da terceira geração de pessoas que estavam estudando esse sítio. E essas osteodermas, elas foram encontradas, e eu me lembro que eu estava fazendo faculdade ainda, no primeiro grande congresso que eu fui, que foi o congresso da Sociedade Brasileira de Arqueologia, e ali a professora Águida, que era a chefe, que sempre foi a líder, né? A coordenadora das atividades ali em Santa Elina, ela estava apresentando esses pingentes. E eu pensei, nossa, que privilégio que deve ser estudar isso, né? Santa Elina. Aí acabou que o destino nos trouxe, os pingentes. O que estava resolvido é que esses... O que a gente chama de artefatos, né? A gente sabia já, já haviam sido feitas publicações, comunicações científicas. Estava bem aceito que eram os teodermes, né? Aqueles ossinhos de preguiça que ficavam no dorso da preguiça gigante, que haviam sido modificados em toda a sua integridade. E, convincentemente, eles pareciam pingentes. Só que, até então, nenhum estudo sistemático e profundo tinha sido feito para responder duas perguntas. Esses artefatos eram, de fato, pingentes? Hoje a gente tem evidências para dizer que eles eram pingentes mesmo, que são pingentes mesmo. E, em que situação eles foram confeccionados? Os seres humanos chegaram nesse abrigo e utilizaram carcaças praticamente frescas dessa preguiça, ou seja, alguma coisa contemporânea à existência deles, né? Uma preguiça que convivia ali ecossistemicamente com eles. Ou eles deram uma de arqueólogos pré-históricos. Fussaram ali no abrigo, encontraram essas osteodermes e fizeram esses artefatos. E a gente não conseguia testar essas hipóteses até a gente ter em nossas mãos, não só principalmente, mas ter técnicas adequadas e saber como usar essas técnicas. E para saber como usar essas técnicas, a gente precisou de uma equipe multidisciplinar, que envolve físicos das mais diversas especialidades e o uso de equipamentos em aceleradores de partícula. Então, para a gente conseguir atacar esse problema... E não tem em qualquer esquina, né? Acelerador de partícula não é fácil de achar. Não, não tem em qualquer esquina. A gente tem aqui no Brasil, mas na época que a Thais começou a analisar esse material, o acelerador aqui do Brasil ainda não dispunha dessas tecnologias que existiam nesses aceleradores ali da França. Então, a gente fez uma colaboração com alguns pesquisadores ali da França, tanto da Universidade de Paris quanto dos aceleradores de partícula, e a gente atacou esse... Foi falando, a gente foi explicando, olha, a gente quer testar isso, a gente quer ver se isso foi feito no osso fresco. Aí entravam vários especialistas. Daí eu entrava falando, para saber se foi feito no osso fresco, tem que ver se teve alteração mineral do osso ou não. Aí entrava uma outra especialista falando, a gente tem que prestar atenção na parte da morfologia e da estrutura do osso. Daí entrava o Mário com a datação. Aí cada um ia falando uma forma de... Do que significavam essas coisas, enquanto os físicos iam tentando entender a gente. E eles falavam, olha, a gente tem à nossa disposição essa técnica que pode responder tal coisa, essa, essa, aquela. Até que a gente encaixou, e a gente conseguiu achar pelo menos três técnicas boas para a gente conseguir medir o que a gente precisou medir, que basicamente foi ver se tinha um osso que é fossilizado, ele vai ter um tipo de mineralogia diferente de um osso que é fresco. Ou seja, daquele animal que acabou de morrer ou morreu, mas não se alterou na sua mineralogia, que é o que acontece no processo de fossilização, geralmente. Então, o que a gente conseguiu ver por meio dessas técnicas é fazer um rastreamento químico da história de modificação dessas osteodermes e se essa modificação aconteceu antes ou depois do osso ser fossilizado. Então, por isso que foi muito importante usar essas técnicas. Aí a gente conseguiu também, por meio de experimentação, tentando simular essas marcas que aconteciam no osso, tentando fazer o mesmo tipo de artefato que o ser humano fez ali em Santelina em ossos fossilizados, em ossos frescos. E aí a gente viu tanto as diferenças químicas entre esses dois tipos de material, o fresco e o fossilizado, e as diferenças microscópicas. E foi por aí que a gente conseguiu resolver esse problema. Quer dizer, e era importante provar que era um osso fresco contemporâneo. É, porque quanto mais a gente... A preguiça tinha morrido há pouco tempo quando os humanos... Isso aproximaria a hipótese da contemporaneidade do ser humano com a megafal. Entendi. E, Mari, como é que você chegou nessa data? Bem, a técnica que a gente utilizou foi a técnica do carbono 14. Hoje em dia tem uma técnica mais refinada do carbono 14, que é usando acelerador de partícula, que você usa uma quantidade muito pequena de material, então você usa alguns miligramas, 3, 5 miligramas. Então você não destrói o material, você pega só uma fraçãozinha, você não precisa arrancar um pedaço, ou destruir até o astrodermo, que não seria o ideal de fazer. E aí você consegue fazer essa datação. Então a gente fez a datação, a datação foi feita na fração mineral, que é a bioapatita, que a gente não encontra colágeno, que é a proteína, infelizmente na região tropical a gente perde essa proteína muito fácil. Então a gente fez na bioapatita, depois a gente fez a conversão para colágeno e fez a calibração. Então a gente encontra essa faixa de 27 mil anos. Mas a gente também, se eu puder só complementar, a gente também tem a datação, para confirmar essa datação, porque datações podem ter aqueles erros, para confirmar as datações, a gente fez datações de outros materiais associados a essa preguiça, e usando outras técnicas. E essas datações, elas se confirmaram. Então isso é uma das coisas muito importantes também no artigo. Entendi. Sem querer me aprofundar demais, pedir uma explicação muito técnica, mas só explica para a gente por que o carbono 14 é importante para fazer esse tipo de medição para o passado. Bem, dentre as técnicas existentes hoje, essa é uma técnica que você faz uma medição direta no fóssil. Então você sabe exatamente aquele fóssil, qual a idade dele. Existem algumas medições que são indiretas. Nesse caso, tem duas técnicas que são diretas, o carbono 14 e a ressonância de espinha eletrônica. Só que a ressonância de espinha eletrônica você só consegue fazer em animais que têm esmalte no dente. E você só consegue fazer no dente. A preguiça, ela não tem esmalte. Então você não tem como fazer essa técnica nela. Então a única técnica que a gente poderia tratar diretamente era o carbono 14. O carbono 14 com o acelerador de partícula, ele tem um limite. O limite é chegar mais ou menos a 58 mil anos. Se a hidratar se esse fóssil chegar a 58 mil, isso poderia indicar que o fóssil era de 58 ou era mais antigo. Mas ele chegou a 27. Então é muito mais recente do que o limite. Então a gente fica confiante que essa técnica ela cobriu bem a datação desse animal. Pode-se falar em margem de erro para calcular essas datas? Toda vez que a gente data, a gente encontra uma margem de erro. Então se você recebe do laboratório, você recebe uma datação não calibrada. O que a gente pode calibrar? Calibrar é levar em consideração que a partir de 1950 a gente calibra para que essa datação esteja dentro da nossa história. Então em 1950 por passar, a gente tem uma noção de qual distância para o nosso período. Mas quando o laboratório manda a datação para a gente, então a gente encontra a datação, eu não vou lembrar exatamente o valor aqui, mas 13 mil traz em 50 mais ou menos 50. Esse mais ou menos 50 é justamente o erro. Só que o erro é em décadas. Então isso quer dizer que o erro é pequeno. Antigamente os erros em carbono 14 eram em 100 anos, 200 anos. Então hoje a gente consegue refinar mais e você tem um erro menor. Então você consegue ter um espaço melhor para saber quando foi que esse animal viveu com um pouco mais de refinamento. Quer dizer, é 27 mil e 50 ou 26.950? É muito pouco a diferença. A gente arredonda 27 mil assim, porque para fazer uma divulgação no geral é mais fácil você falar, 27 mil. Mas a datação, quando a gente calibre, ela apresenta um intervalo. Mostra-me entre esse intervalo aqui e esse animal viveu. Perfeito. Agora, com todas essas evidências que o artigo de vocês já traz, com as evidências que outros sítios arqueológicos, esse do Chile, que é mais famoso, outros do Brasil, Serra da Capivara, etc., qual que é a história que está se mostrando, que a gente está começando a construir, se a gente fosse resumir, são múltiplas chegadas de diferentes origens em diferentes momentos, vindo pelo Pacífico da Ásia, da Micronésia, sei lá, da Melanésia, da Polinésia, até chegar aqui. E aí, uma ocupação de todo o continente de uma vez só, já dá para traçar essa história ou ainda está muito cedo? Eu acredito que ainda está muito cedo. Tem vários modelos que ficam se apresentando, desde as ocupações que saíram da América do Norte e percorreram toda a América, até aquelas que foram chegando por rotas de outras vias. Os modelos são complicados ainda diante dos achados que a gente tem, que são esparsos ainda para a antiguidade, quando a gente está olhando para a América do Sul, e como isso se comunica também com os debates que entram em conflito com os achados para a América do Norte ou dentro da aceitação da comunidade científica. Eu acho que quando a gente conseguir integrar bem os dados paleontológicos e arqueológicos com os dados moleculares, alguns estudos de DNA começaram a ser feitos já associados a sítios arqueológicos, é uma coisa que agora a gente quer tentar ressuscitar as escavações em Santa Elina, porque elas foram encerradas ali no início dos anos 2000, mas agora a gente tem motivos muito fortes para ressuscitar as escavações e procurar novas evidências que as técnicas já conseguem cobrir. Então, está um pouco cedo porque a gente está numa fase de compilação de dados de diferentes áreas, de arqueologia, de biologia molecular, sedimentologia, datações, etc. Mas a gente tem que passar por um momento de integrar esses dados. Então, existem modelos que usam partes da arqueologia, partes da biologia molecular. A gente precisa fazer uma integração bem maior desses dados para que a gente ofereça um modelo mais robusto. Eu não me arrisco a falar nada, porque eu sou aquela pessoa que estuda o processo de fossilização e ajuda a responder essas perguntas. Mas existem os arqueólogos que teorizam mais em cima disso, existem grupos que teorizam mais em cima disso e que podem também estar mais preparados para responder e trabalhar em conjunto com a gente e entre outros grupos. Perfeito. E desde a publicação do artigo, qual foi a reação da comunidade científica? Muita gente contestando ou as provas são irrefutáveis? Não existe nada irrefutável em ciência, ainda bem, por isso que ela é super divertida. A gente está tendo uma... No geral, por enquanto, eu não sei se ainda o defunto não esfriou o suficiente, mas no geral a gente tem tido uma boa aceitação da América do Norte, que é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Eu tenho recebido alguns e-mails, inclusive de colegas de lá, parabenizando pela qualidade do artigo e pela credibilidade dos dados, coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Mas a gente, claro, nas reportagens que andaram saindo pelo mundo inteiro, tem os cientistas que contestam e que uma das coisas que eles mais falam é que precisa se olhar mais para a questão tafonômica. Tafonomia, resumindo bastante, é como as coisas se fossilizam de fato. E a gente precisou fazer um trabalho para entender a fossilização, para responder algumas perguntas ali. Mas é óbvio que a gente agora, tendo dispostas mais técnicas, tendo também esse debate com os cientistas que fazem uma certa oposição, mostrando para a gente o que para eles não está claro, isso vai fortalecer muito futuros trabalhos. Então, assim, eu não sou uma pessoa que fico triste com as oposições. Eu ficaria triste se esse artigo saísse e todo mundo falasse, ah, que bonito, parabéns. Então, quer dizer que a datação é 27 mil anos, está tudo aceito, vamos jogar nos livros didáticos. Eu acho que um debate é bom para que a gente mantenha, a gente se mantenha sempre atento como cientistas, como a gente pode melhorar a interpretação dos dados e das evidências que a gente tem. Então, está num momento interessante, está bem equilibrado. Tem as críticas, tem também a parte da celebração e eu acho que está bom. Perfeito. Infelizmente, a gente já até ultrapassou um pouquinho o nosso tempo e eu não posso me estender, senão o pessoal começar a reclamar. Mas a pergunta que a gente tinha feito para esse bloco é, afinal, quando os primeiros humanos chegaram, que hoje é o Brasil? Acho que o afinal é que está, que não dá para dizer, né? Não é o final, mas há bons indícios de que chegaram a pelo menos 27 mil anos, muito antes do que se pensava tradicionalmente. Sim. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Está bom. Está certo. Em paleontologia até que está bom, para a escala de tempo. Para a paleontologia é pequenininho. Para a arqueologia é vasto, mas para a paleontologia é pequeno. Está certo. Está certo. Muito obrigado para você, Miriam. Mário, foi muito uma aula aqui para a gente. Sempre aprende alguma coisa, né, Carla? Muito obrigada, gente. É uma satisfação. Com certeza. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Muita coisa. Espero que retomem as escavações lá em Santa Elina, porque está abandonado lá o sítio? Ele não está abandonado. As escavações foram encerradas, porque no momento que elas foram encerradas, tudo já havia sido retirado do ponto de vista de dados, mas agora a gente tem mais tecnologias para acessar uma série de questões. Então, o meu plano, e da equipe que eu estou ressuscitando agora aos pouquinhos, é que a gente retome essas escavações. Se eu entendi corretamente no artigo, vocês já chegaram em níveis de escavação onde já não tem mais nenhuma evidência de presença humana, nada disso. É mais estender do que aprofundar. É, a gente vai olhar para o que já foi escavado, fazer novas coletas, análises químicas, talvez trabalhar com a possibilidade de DNA, tirar mais amostragens para refinar mais datações. Então, a gente vai aprofundar mais o que já foi feito e o que está preservado ali. Então, já está marcada a volta de vocês aqui quando você conseguir esse efeito de reabrir o sítio, tá bom? Assim esperamos. Muito obrigada. Obrigado, viu, gente? Até a próxima aí. Tchau, tchau.